Mudando de assunto, inclusive a gente que vem falando a respeito de PCC bastante aqui no nosso boletim, matéria de Mirelle Pinheiro e Carlos Caroni, coluna na mira do Metrópolis. Líder do PCC no Distrito Federal, guardava explosivos em casa e tentou matar senador. Mas ele não foi encontrado pela polícia aqui no Distrito Federal, não. Ele foi encontrado em São Paulo, na cidade de Diadema, onde ele estava morando na última terça-feira. Ele, que foi preso então, é suspeito de tentar matar um senador paraguaio também em 2010. Elton Ramos da Silva, de 40 anos, foi surpreendido no momento em que estava em casa. Ele que não reagiu e acabou sendo preso. Os policiais apreenderam na sua casa espingardas, pistolas, munições, explosivos, equipamentos de tecnologia e de circuito fechado, celulares, documentos de veículos, além do estatuto do PCC. O ataque ao político paraguaio ocorreu em Pedro Juan Cabaleiro. Na ocasião, Elton Ramos e outros integrantes do PCC dispararam ao menos 30 tiros contra o veículo que conduzia Robert Acevedo. O motorista e o guarda-costas do senador acabaram morrendo e o parlamentar acabou atingido no braço e de raspão na cabeça. Na época, o criminoso acabou sendo preso, mas ele conseguiu fugir, acabou sendo resgatado por compassas e conseguiu fugir da cadeia da penitenciária de São Juan Cabaleiro. Já em Brasília, Índio é uma forte liderança do PCC, responsável por recrutar novos integrantes para a facção. O mandado de prisão foi cumprido após o informe de que ele estava foragido desde o final de 2023. Lembrando que ele já havia sido preso antes, em 2020 ele foi alvo de uma nova investigação da Draco, na qual acabou denunciado e responde essa ação específica no Tribunal de Justiça aqui do DF. O mandado de prisão cumprido nessa ação de terça é decorrente dessa última investigação de 2020. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui do Distrito Federal é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Penal do DF, Polícia Militar e Polícia Civil. E tem o objetivo integrar e cooperar entre os órgãos de segurança pública para facilitar então os trabalhos contra a criminalidade. Mais informações a respeito desse caso e sobre casos de polícia aqui na coluna Na Mira do Portal Metrópolis.